Você já pensou em ser um porteiro diferenciado? Talvez você tenha até o curso de porteiro, você já até atua como porteiro, mas já pensou ter algo a mais? Ser literalmente um diferencial? Ser um porteiro líder? A Vestical Treinamentos tem o maior e melhor avançado curso de porteiro líder do mercado e esse curso é totalmente online. São aulas que você vai ter a oportunidade de aprender assistindo, entendendo tudo aquilo que norteia a área de supervisão, de gerenciamento, de liderança na área de portaria. As empresas estão crescendo todos os dias e as empresas elas querem os melhores e você, tendo o curso de porteiro líder, você pode ter um salário acima da média, acima de todos aí da sua empresa. E com certeza, uma vez você fazendo o curso de porteiro líder com o certificado em mãos, você vai poder apresentar esse certificado aí para a sua empresa e dizer assim, eu tenho capacidade, eu sou diferente, eu estou investindo em mim. É isso mesmo. Onde você está que ainda não fez o curso avançado de porteiro líder? Onde você está? Você quer ter um diferencial aí no mercado? Você quer destacar aí nessa empresa? Você quer ter um certificado? Então faça agora mesmo o único curso do Brasil avançado, investindo na área de portaria, que é o porteiro líder. E você vai receber, além do certificado, uma apostila completa, atualizada. Para isso, clique no link embaixo e adquira todas as informações e ali mesmo você já pode adquirir o curso. O curso já vai para você no seu celular. Em 5 minutos você já pode começar o curso e em 10 minutos o certificado já estará disponível aí no seu celular para você fazer o download com o seu nome. Tudo bonitinho, vai tudo pronto. Fantástico. A tecnologia está aqui para isso. Para trazer a comodidade que a gente tanto esperava. Então o curso de porteiro líder avançado está aqui à sua disposição. Toma essa iniciativa e faça ele agora mesmo. Clique embaixo e tenha todas as informações e já adquira o seu curso avançado com certificado válido em todo o Brasil. Estou aguardando você lá dentro do curso. Tá bom? Aquele abraço. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.